Da noite da mentira, as trevas para a luz, busquemos a verdade, a verdade é só Jesus. Pecar e não ter vida, pecar e não ter luz, tenha vida, só quem segue os passos de Jesus. Jesus é a verdade, é a vida, o caminho que conduz a alma peregrina e mancha para a luz. E que toda honra e glória é de nosso Deus.